Galera, os personagens de Toy Story são icônicos e sem exceção, todos eles são bons e cada um tem as suas particularidades. Disso a gente sabe muito bem. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história do Buzz no filme Lightyear. Quem é fã de animação eu tenho certeza de que vai curtir, pô. A Pixar vai trazer pra gente a história desse herói que inspirou o personagem no mundo dos brinquedos. E aí, vocês estão animados? Eu mesmo confesso que eu tô hypadérrimo. Quer saber o que pode acontecer no filme? Vem comigo que eu vou te contar agora. Fala galera, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Victor do Nerd e você está no canal do Nerd. Eu sei que muita gente acabou ficando confusa com esse anúncio da Pixar sobre esse novo filme chamado Lightyear, não é mesmo? Muitos de vocês talvez podem ter pensado, será que eles estão fazendo um filme sobre o brinquedo do Buzz? Não é isso não, galera. Não é isso. Eles estão fazendo um filme sobre o herói que inspirou a criação do brinquedo. E sabe o que mais vai me inspirar bastante também? É você deixando seu like aqui nesse vídeo agora, pô. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho que é pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui, hein? Essa inscrição no canal é importante pra você mesmo. Por quê? Por quê? Vou explicar pra você por quê. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que você gostou do canal e passa a te mandar mais vídeos como esse aqui. Então se inscreve aí, tá? E vamos lá! Pra gente poder entender o que pode se passar dentro desse filme, a gente precisa primeiro voltar lá em 2000, lá no passado. Em 2000 era lançado um filme em 2D chamado Buzz Lightyear, do Comando Estelar, A Aventura Começa. Filme esse que é muito bom, inclusive eu aconselho vocês a assistirem, tá? Tudo bem! Esse filme, ele se passa dentro do universo do Toy Story. E bom, pra gente poder fazer um resumo bem rápido aqui, iniciando a animação a gente já pode ver logo de cara o próprio Buzz e o seu parceiro de equipe, Warp Dark Matter. Eles estão numa missão pra encontrar 3 alienígenas que estão desaparecidos. Lá no planeta, eles são atacados por um monstro, mas depois deles batalharem contra esse monstro, eles conseguem vencer ele. Galera, lá nesse planeta é que fica concentrada a fortaleza do Zurg, que como a gente bem sabe, é o grande vilão do Buzz Lightyear, né? Eles descobrem essa fortaleza e veem que o Zurg raptou os 3 alienígenas e tava fazendo umas experiências muito malucas com eles lá. Há então uma outra batalha e dessa vez contra o próprio Zurg e os cabangas dele. Com isso, a fortaleza acaba explodindo e o parceiro do Buzz, aquele do começo do filme, acaba supostamente morrendo. Um tempo depois, a gente pode notar que o Zurg não morreu e muito menos aquele parceiro do Buzz. Agora ele tá sendo usado como agente Z pelo Zurg, né? E junto com o Zurg, eles seguem tentando raptar a Onimental. O que é a Onimental? A Onimental é um campo de força que une todos aqueles alienígenas em uma mente só. O Buzz, depois de saber disso então, ele monta uma nova equipe de patrulheiro pra ir atrás do Zurg e do capanga dele, né? Bom, essa equipe é constituída por 4 pessoas, tá? Primeiro é a Princesa Milanova. Segundo é o Buster. Terceiro é um robô chamado XR. E quarto, o próprio Buzz, né? O cara monta a equipe e não vai estar nela, pô. Aí é sacanagem. Juntos eles vão atrás do Zurg com uma nave. Mas enquanto eles estão no caminho do Planeta Z, o Zurg consegue roubar a Onimental e controlar quem ele quiser através disso. Pô, o cara ficou perigoso, hein? Só que no meio desse processo todo, a equipe ela consegue chegar no Planeta Z e acabar com tudo aquilo que o Zurg tava fazendo. Acabando então com o Zurg, com o capanga dele e com os robôs que estavam do lado dele também. Galera, se a Pixar fosse basear nesse filme e também na série que veio depois, em 2001, teve uma série depois desse filme, tá? Também a animação do Comando Estelar. A gente já pode esperar um reboot disso. Coisa que vai ser legal pra caramba, né? O filme ainda vai trabalhar em cima de um ponto que ainda não foi explorado, que é o passado do Buzz e a derrota do Comando Estelar. Isso tudo só no começo do filme, então a gente ainda tem muita coisa pra ver. Com base nos trailers que a gente já viu até agora, todos esses que saíram antes do filme, parece que logo no começo do filme vai estar rolando uma guerra contra o Zurg, olha só. Algo bem parecido com o que a gente já viu lá em 2000, na animação, a qual eu fiz aqui pra vocês o resumo agora, né? O Comando Estelar então, notando que o Zurg tá muito forte, eles vão pra algum outro planeta pra se abrigar. Mas se abrigar só porque o Zurg tá descendo a porrada em todo mundo, pô? Não, ele tá construindo uma arma que é capaz de destruir um planeta inteiro. Mas agora você aí de casa deve estar perguntando, como é que você sabe disso, pô? Eu sei porque o próprio Buzz me disse isso, lá em 2001, em Toy Story 1. Se liga só. O Imperador Zurg está construindo secretamente uma arma com capacidade destrutiva para arrasar um planeta inteiro. Tá vendo só que doideira que a Pixar tá fazendo com a gente? Eu particularmente tô adorando tudo isso aí, pô. Agora vamos lá, vem num ponto comigo aqui, ó. Qual seria o plano do Comando Estelar então pra bater de frente com o Zurg já que eles estão perdendo a guerra? Parece que eles estão planejando usar a viagem na velocidade da luz pra surpreender o Zurg e a base do mal dele, derrotando eles assim com a hipervelocidade. Hipervelocidade é um negócio muito interessante que eu aconselho você pesquisar depois. Bom, eles até conseguiriam atingir a hipervelocidade, né? Porém, quando eles fizessem isso, o Buzz acabaria viajando há alguns anos pro futuro. E cada minuto dentro dessa nave do Buzz seria o equivalente a um ano no planeta Terra. Ele mesmo diz isso no próprio trailer, olha só. Um ano trabalhando pra um voo de quatro minutos. Então, possivelmente, o Buzz acharia que isso poderia dar certo e ia acabar indo, né, nessa viagem e se sacrificando pelos seus colegas. Mas as coisas dão errado. E quando ele volta pro planeta, tudo já teria sido dominado pelo Zurg e o Comando Estelar teria sido totalmente destruído. Ou quase totalmente. Por quê? Porque teriam restado alguns patrulheiros de equipe do Comando Estelar e eles possivelmente teriam se relacionado entre eles e dado origem a uma outra geração de patrulheiros que agora aguardam o Buzz. Bom, agora eu sei que eles vão ter que se juntar pra acabar com essa palhaçada que o Zurg tá fazendo e tentar dar um fim nele. Galera, vale lembrar aqui a todos vocês que esse filme do Lightyear é um filme que se passa dentro de outro filme, que no caso é o Toy Story, tá? Pra quem ainda não entendeu, é o seguinte, ó. Vamos lá, vocês lembram no GTA San Andreas que quando a gente jogava com o CJ, a gente tinha a opção de entrar em alguns fliperamos e jogar um jogo dentro de outro jogo? É basicamente isso que vai acontecer. Eu sei que é meio confuso, mas olha só. Esse filme do Lightyear é um filme que o Andy assistiu lá no universo de Toy Story quando ele era criança, pô. Depois dele assistir esse filme, ele pede então pra mãe dele e ganha de aniversário dela, inclusive, o boneco que as empresas lá dentro do universo de Toy Story fizeram se baseando no filme, né? Agora vem cá, eu quero saber de você qual a sua expectativa pra esse filme. Eu quero que você deixe aqui nos comentários como é que tá a sua expectativa, tá? Eu tô raipadaço, como eu disse já no começo do vídeo pra vocês, pô. Tô raipadaço pra esse filme. Eu acho que vai dar bom. Galera, eu vou ficando por aqui então. Muito obrigado pela sua companhia espetacular. Vocês são demais. Até o próximo vídeo. Domingo tem vídeo novo, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho que é pra ficar por dentro de tudo que eu lançar, e curtir os meus vídeos que é pra dar uma moral pra gente. Beleza? Tamo junto e como diria o Buzz, ao infinito e além. Valeu!